Beleza? É o seguinte... Também vai ter um encontro marcado muito especial. Na semana que vem eu já vou viajar pra São Paulo. Quando eles chegarem no ônibus, tipo, no intervalo, vou gravar uns vídeos. E depois eu vou mandar pro Youtube pra vocês. Beleza? Mais informações do Youtube pra vocês. Beleza?